Jefinho Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando assim como eu Vai ser melhor pra gente, enfim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando assim como eu Vai ser melhor pra gente, enfim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente, enfim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar E um se machucar Quem não chora não ama 1.0 Vem com o jeito Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Meus parceiros RM Gravações Gim Gravações E Luquinhos Divulgações Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Pega meu relacionamento Aí você liga Aí você liga E aí você liga Ela fecha a cara, ela fala brava Não deixa malandro, mal intencionado colar do teu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno ele namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno ele namoraria Vem no sentimento, Rick Paredão Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno ele namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno ele namoraria Nosso parceiro, Dr. Tiago Miranda Vivia com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu nem sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que houver Eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que houver Eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chama, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Galera da quentinha da boa! Alô, Bentinho! Alô, Fia! A melhor quentinha do mundo! Meus amigos, Jô e Evaldo Cabelereiros! Tamo junto! Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é o mel Deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Quente tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Ah, esse corpão moreno aí derrete na boca Igual bumbumzinho Pera que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que se pega além de mim Esse corpão moreno aí derrete na boca Igual bumbumzinho Pera que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que se pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós Apaixona e sofre As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós Apaixona e sofre Paredão, Tchunai, Sansa Paredão Ricardo Paredão Ativa a indústria do amor aí, meu irmão Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Quente tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos Ah, esse corpão moreno aí derrete na boca Igual bumbumzinho Igual bumbumzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que se pega além de mim Esse corpão moreno aí derrete na boca Igual bumbumzinho Igual bumbumzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que se pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós Apaixona e sofre As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós Apaixona e sofre Cabelo preto Luz refletindo no espelho Do copo que você usava Pra retocar o batom Grave batendo Ambiente barulhento Mas sua respiração Sobressaia o som Tomei um gole de uísque E quando olhei ela Vixe Puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos meus brothers me avisar Vaza que é perigo Eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira Tô de cabeça, canseira Aí chunei na hora Eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira Tô de cabeça, canseira Porque sabe que é gostosa Cactus Paredão Cactus Paredão Paredão SS Dudu Paredão Cabelo preto Luz refletindo no espelho Do copo que você usava Pra retocar o batom Grave batendo Ambiente barulhento Mas sua respiração Sobressaia o som Tomei um gole de uísque E quando olhei ela Vixe Puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos meus brothers me avisar Vaza que é perigo Eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira Tô de cabeça, canseira Aí chunei na hora Eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira Tô de cabeça, canseira Porque sabe que é gostosa Tô de cabeça, canseira Gente que não quer amor, só gosta do calor que faz embaixo do lençol E chega ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se avegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se avegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se avegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se avegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Você chegou de repente Me fez mudar num segundo Quando o amor vem assim sem avisa Faz nascer o sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero te dar o céu e o mar E tudo que você sonhar Porque te amo demais E só você me faz Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Esperar da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Meu irmão Maicon, o goleiro do Luva de Pedreiro Tamo junto, meu irmão! Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que este amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe Te vejo tão longe De mim tão distante Tão distante Além do horizonte Oh, oh, baby Eu grito seu nome Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Já é madrugada Já é madrugada A vida tá parada Só penso em como posso te fazer Minha mulher Teu beijo me enlouquece Não sei o que parece Esse amor é tão profundo Que precisa acontecer Cinco da manhã Não consigo dormir E rolo nessa cama Sente, sente E é inútil insistir Não sei o que fazer Se não estar aqui Amor Não é amor É uma ilusão Que me traz tanta dor Amor Não é amor É obsessão Dentro do coração E o nome do sucesso é Figurinha repetida Só eu sei o quanto tá difícil Beijar outra boca Que não é a sua Fingir prazer Fazer de conta Quem qualquer outra garota Que encontro na rua Tenho o mesmo gosto O mesmo beijo O cheiro no cabelo E aquele abraço Que me acalma Mas a real é que meu coração Cansou Desse faz de contas Mas a real é que meu coração Cansou Desse faz de contas Igual a você Só tem você Não me canso de dizer Só dá você na minha vida Igual a você Só tem você E o resto é figurinha repetida Igual a você Só tem você Não me canso de dizer Só dá você na minha vida Igual a você Só tem você E o resto é figurinha repetida Só eu sei o quanto tá difícil Beijar outra boca Que não é a sua Fingir prazer Fazer de conta Quem qualquer outra garota Que encontro na rua Tenho o mesmo gosto O mesmo beijo O cheiro no cabelo E aquele abraço Que me acalma Mas a real é que meu coração Cansou Desse faz de contas Mas a real é que meu coração Cansou Desse faz de contas Igual a você Só tem você Não me canso de dizer Só dá você na minha vida Igual a você Só tem você E o resto é figurinha repetida Igual a você Só tem você Não me canso de dizer Só dá você na minha vida Igual a você Só tem você E o resto é figurinha repetida Quem não chora não ama 1.0 A indústria do amor Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Iê, iê Guardei em mim Cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sentir saudade Primeiro ligar Me enlouqueceu E desapareceu Plantou amor no peito E não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Cê nem aí Eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Cê nem aí E eu amando você Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Iê, iê Guardei em mim Cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sentir saudade Primeiro ligar Me enlouqueceu E desapareceu Plantou amor no peito E não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Cê nem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Cê nem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Quem não chora não ama 1.0 Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana o seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que sua boca fala Teu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja foto pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja foto pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas E as coisas que sua boca fala Teu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja foto pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja foto pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja foto pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber As ondas do rádio, da TV Que eu amo você Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te quero em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Ou um pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais É declaração na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio, da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Já veio Meus parceiros O Wellington, o Wesley e Aleph Galera de Algo Dóis, tamo junto Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse Tudo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está surgindo dos meus braços Deixando o silêncio desta solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida As vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe eu possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero Inesquecível em mim Ouço sua voz de alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sob a pele Te levo sempre meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe eu possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero Inesquecível em mim Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito Nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E a academia do Jefinho é Upgrade Fit Tchik Jinguem Meus parceiros William e Darley Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Tudo que nós dois E nós dois já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei Tô com saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Troia Produções Batoré Produções Meu irmão Neto Paqueta Meu irmão Alex O careca mais bonito da Bahia Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Olha o suído Me dá o cu Pindalco, pindalco, vem você Pindalco pra tomar, pindalco pra tomar Pindalco, pindalco, pindalco Aue, paixão! É amor do pai! Eu não sei o que estar acontecendo para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que é deitado com você Pindalco, pindalco Pindalco, pindalco 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.